Olá gente, tudo bem com vocês? E a pedido de algum seguidor do canal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vagem e polinização. Está molhando, está na chuva, pode ou não pode? Já já vamos falar um pouquinho. Está começando mais o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto. E antes que eu comece a falar, gente, olha só, está chegando muita mensagem no meu WhatsApp. Tem algumas pessoas que eu estou demorando a responder, por quê? Por dia está chegando de 5 mil a 8 mil mensagens por dia, gente. Então, é muito complicado de estar respondendo tantas mensagens no mesmo dia. Por isso que tem algumas pessoas que fazem alguma mensagem e eu passo um dia, dois dias, até três dias para responder. Por quê? São várias mensagens. São mensagens de gente aqui do canal, são mensagens do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, são mensagens de cliente meu. Então, é complicado estar respondendo todo mundo no mesmo dia. Mas eu não vou ficar sem responder ninguém, vou responder todo mundo, não se preocupe, gente. Eu demoro a responder, não é por nada, é porque são muitas mensagens que chegam por dia. Agora vamos ao que interessa. Fiz uma polinização recentemente. Eu cortei ou rasguei a flor da minha rosa do deserto. Começou a chover. Eu posso deixar na chuva? Gente, não pode deixar na chuva. Por quê? Você cortou ou você rasgou, você abriu uma abertura para pegar fungo ou bactéria. Então, se molhar, sua polinização não vai dar certo porque a flor vai pecar, a flor vai cair. Então, não deixe de forma nenhuma na chuva. Aqui na minha região está passando uma frente fria. Essas plantinhas aqui eu fiz polinização recentemente. Tem 25 plantinhas que eu polinizei. Só tem dois dias que eu polinizei. Então, eu não quis correr esse risco de perder as polinizações que eu fiz. Então, eu retirei todas da chuva. Outra coisa. Minha rosa do deserto está com vagem. Na minha região está chovendo bastante. Eu posso deixar ela diretamente na chuva? Gente, não pode. Por quê? Suas vagem vai pegar fungo, vai pegar bactéria. Ela vai aparecer uma manchinha escura e vai começar a secar. Causado pela água. Então, para não acontecer isso, se você tem muita planta e não consegue retirar todas da chuva, o que é que vocês fazem? Vocês vão pegar uma sacolinha plástica, uma bolsa, e vai colocar em cima das suas vagens para não molhar. Feito isso, pode ficar normalmente. Outra pergunta que estão me fazendo no canal, tanto no canal que nem aqui no grupo. No meu grupo do WhatsApp. Minhas rosa do deserto pode ficar na chuva? Gente, se o seu substrato for bem drenado, não acumule água, pode ficar na chuva sim. O que vai acontecer é que as folhas de suas rosas do deserto vão ficar amarelas, vão ficar com umas manchinhas e vão começar a cair. Algumas, não todas, elas começam a ficar dessa cor aqui, gente. Olha só. Isso aqui é causado pela chuva. Ela fica amarela e manchada e começa a cair. Essa aqui está até com fungo. Não, não é não. É casa de aranha aqui. Olha só. É umas casinhas de aranha. E vai cair. Então, se o seu substrato for bem drenado, vocês podem deixar assim. O ideal é você, quando for colocar suas rosas do deserto em um vaso, no fundo do vaso, você está colocando ou pedra ou cavão. Para quê? Para não acumular água. Eu tenho várias plantinhas que estão com vagem aqui. Inclusive, essas vagens mais escuras aqui são das rosas do deserto negra. Para não correr o risco de pegar um fungo ou uma bactéria e as vagens. Começar a secar, ficar com a cor escura, eu retirei ela da chuva. Aqui temos uma que é muito parecida com a egg roll. Não é egg roll, mas essa flor é muito parecida, que está com vagem também. Eu tirei da chuva, gente. E é simples. A dica que eu dou é essa. Feito a polinização recentemente, vocês não deixem as plantas dentro de vocês na chuva. Não deixem as vagens na chuva para não correr o risco de vocês se perderem, né, gente? Olha só, além da flor da somalense, essa aqui já é outra flor. Essa flor abriu hoje. A outra do vídeo anterior que eu mostrei, já fiz a polinização, gente. Está vendo? É um vídeo simples. Só para falar para vocês que não podem deixar a flor de vocês. É recentemente feita a polinização na chuva. E nem as vagens. Espero que tenham gostado da dica. Fica a todos com Deus. Se inscreve no canal quando for inscrito. Dá um joinha. Compartilha os vídeos. E não esqueça de ativar o sininho para vocês ficarem atualizados no momento de chegar um vídeo novo, gente. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.